Fala galera do canal, tudo bom? A torcida do Palmeiras está muitíssima empolgada após a vitória do time em cima do Botafogo, em uma virada épica que deixou todo mundo empolgado. Abel Ferreira deitou em Lúcio Flávio e mostrou porque é diferenciado. Hendrik também foi o cara do jogo, fez dois gols e participou diretamente de mais um, deixando todo mundo de olhos arregalados com sua performance em campo. Chamou uma responsabilidade gigante. Após o jogo, houve muitas reclamações da parte do Botafogo, alegando que o Verdão teria sido favorecido e querendo punições para arbitragem e até o afastamento do presidente da CBF. No vestiário, houve nova confusão. Tudo por um motivo, uma música. De acordo com informações do portal Trivela, os jogadores palmeirenses colocaram a música vai novinha no vestiário do Newton Santos. Os botafoguenses não gostaram porque a música original é de uma paródia do Segovinha. Um funcionário do Glorioso foi tirar satisfações e começou o bate-boca com alguns palmeirenses. Textor, no entanto, aplaudiu os alviverdes. Alguém do Palmeiras grita saindo do estádio. É o Tri da América que vai passar repetindo duas vezes. Os palmeirenses entraram na mente dos profissionais do Botafogo e o clima ficou muito quente. O próximo compromisso do Alviverde será contra o Atlético-PR, sábado, 4, no Allianz Parque. Será um grande jogo, haja vista que os rubro-negros paranaenses ainda brigam por uma vaga na Copa Libertadores da América. Esse foi o vídeo, espero que gostem. Deixe seu like, comente e compartilha para me ajudar a trazer mais e mais notícias sobre o mundo da bola para vocês. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho